Opa, tudo bem? Vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai estender o que a gente fez com o ClipPath para a gente fazer animação. Vamos criar um componente de tela ali que tem uma animação legal, alguma coisa interessante aqui. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Bom, esse aqui foi o estado em que a gente tinha parado da última vez, lembra aí, né? Eu tinha deixado esse cara aqui com o ClipPath aqui. Estava usando o Inset para fazer ClipPath. Eu tinha deixado uma Transition aqui, mas eu não deixei Hover, né? Então só para você ver que dá para animar o Inset também, tá? Então, deixar tudo zero aqui. E aí, veja lá, quando eu passo o mouse, tá aí meu componentezinho animado. Vou colocar um cursor aqui. E vou animar o background também. Beleza? Muito bem, vamos lá. Eu quero transformar isso aqui em um componente, como se fosse um componente de galeria, de uma galeria de vídeo ou coisa assim. Então ele vai ter um Play, um botão de Play. Quando eu passar o mouse, o botão de Play vai vir parar aqui embaixo, sabe? Para ficar bem posicionado ali. Então vamos primeiro criar um botão de Play aqui, porque é um botão de Play, SVG. SVG com um ViewBox de 0,050 e 50. Vai ficar fácil fazer as compras, né? Dentro do meu SVG, Eu vou ter um retângulo com um X de 0, Y de 0, largura de 50, altura de 50. E o fio... E o fio... Quase preto. Tá ali meu SVG, ok? Ele tá enorme. Você pode perceber ali, né? Porque eu não defini um tamanho para ele. Então aqui eu vou colocar que o SVG dentro do div vai ter largura de... De 150 pixels e altura de 150 pixels. Não, não é o div, é o SVG dentro do div, né? Isso aí ficou melhor. Beleza. Ele vai ter Position Absolute e tal, mas vamos cuidar disso depois. Além desse retângulo, eu vou ter um polígono. Os pontos eu vou colocar aqui e o fio do polígono vai ser... 0f0. 0f0. Virgo limão. O polígono vai começar no 10,10. Ele começa no alto, à esquerda. Daí ele vai descer. Então ele vai para o 10,40. E depois ele vai para o 40,20. Tá lá, meu botão de play tá quase bom, né? O 20 ali era para ser 25. 40,25. Isso aí. Muito bem. O meu SVG vai ter Position Absolute. Bottom de... Como eu faço para ele aparecer ali? 125. E rank de 125. Será que dá isso? Ah, claro. Meu div tem que ter Position Relative, senão ele não é um pai qualificado. E aí meu SVG tá aqui embaixo, no fundo do documento aqui. Não vai funcionar. Então vamos lá. Position Relative. Aí, agora tá bom. Muito bem. Ao invés de 125, eu vou colocar... Eu vou aumentar esse Click Path aqui, na verdade. Para 150, 150. Fazer menor meu botãozinho ali. Agora acho que é só acertar o Bottom Right ali. Que eu vou parar lá no meio, quer ver? Quase. Vai dar 150. Eu não tô fazendo a conta, né? Isso tá dando só um número redondo aqui. Aí, beleza. Então esse aqui é meu botãozinho de Play. E aí na hora que eu colocar o mouse em cima, eu vou animar o botão de Play para ele vir para aqui embaixo. Diminuir de tamanho também. Então vamos fazer assim, só. Dividhover. Sbg. Vai ter Bottom. Pixels. Right. Pixels. Wait. 100 pixels. Byte. 100 pixels. Byte. E o sbg vai ter... Transition de All em um segundo. Tá lá. Então eu tenho um botão de Play. Quando eu coloco o mouse, meu botão de Play vai parar ali embaixo. Beleza. Dá para deixar isso um pouco mais interessante, um pouco mais divertido aqui. Já tá legal. Já deu para entender o efeito aí. Mas a gente pode incluir umas transformações aqui. Olha só. No div aqui, olha só. Vou colocar transform. Tail. E vou diminuir o div para 0.7. aqui. E no hover, eu volto ele para 1. E na transição, eu altero também a transformação. Então dá esse efeito de que o próprio conteúdo do div ali tá crescendo. Tá vendo? Se eu puser ele para girar, será que dá para pôr ele para girar? Vamos fazer assim, olha só. Rotate. Rotate não. Rotate. 90 degrees. Olha lá. Tá girando, né? Mas aí agora eu preciso que o sbg gire no sentido inverso. Então, vou pegar o sbg aqui. Vou tirar o scale dele. O sbg vai ter rotate menos 90 degrees. E na hora que eu colocar o hover, ele vai para 0. Olha que efeito curioso. Dá a impressão de que o botão está parado, tá vendo? Em relação a rotação. E aí, claro, né? O tempo, a rotação exata. Aqui é gosto. Então, por exemplo, aqui ao invés de 90, eu poderia colocar menos 450. E aí, quando ele for para 0, ele vai dar uma cambalhota mesmo. Legal? Funciona também. Poderia colocar aqui no hover um border radius de 10 pixels. Então, o sbg. Vai se vê aqui. Pode até ser maior. Veja. que ele fica de canto arredondado, né? Mas esse arredondamento vai suavemente se tornando reto, para ele poder encaixar aqui. E aí é que, claro, o céu é o limite, pode animar. Você acha legal ele, mostrando o que dá para fazer animando o ClipPath junto. O que você achou do efeito? Ficou legal? Faço mais um vídeo com efeitos assim. Eu queria fazer um animando o Circle. Dá para fazer um negócio bem legal também animando o Circle, né? Não sei. Estou na dúvida. Faço ou não faço? Deixa aí um comentário. Faço mais um de ClipPath? Quer ver ClipPath com o Círculo? Não sei se eu faço. Valeu!